Vamos tomar um banhinho? Hum? É? Ó papá, o pessoal quer ver meu primeiro banho Quer ver papá, meu primeiro banhozinho Primeiro banhozinho do papá Guadalmo Veja o tempo, eu nem sei o que que é banho Nem sei o que que tá acontecendo, daqui a pouco vai saber Ah, deu o sabonete Sabonete dove para bebês Esse banho cachorro peludo Esse aqui vai ser dois totós Só vai ser dois totós da banhinha Aqui papá, ela vai tomar banhinha Aqui, senta Fica Fica bem rápido nele Liga amor, desligar tudo não Fica A gente é o primeiro banho, o primeiro Nunca tomou o primeiro contato Ó, fico Fica Isso que eu acho interessante O fica, o cachorro pelo menos tem uma noção dele Fica 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 Ele tem que respeitar Tem que entender um pouco do fica Ele tem essas bases aí Você não vai ter dificuldade no banho Agora, a pessoa não é líder Não ensina o cachorro o que que é o ficar Vai ser difícil de controlar mesmo O cedo Rapidinho Tem que se acostumar na marra Ó, encerrou Segou Melhor É rapidinho Não tem que demorar não Pode deixar o cachorro Será que vai ter falado Pronto, vem cá, rapaz, pode não, pronto, dá uma lavadinha no rosto, rapidão, ó, ficou, ó, tem segredo, igual eu falei lá nos outros, o primeiro banho vai ficar um pouco assim, nem você entendeu o que que tá acontecendo, querendo sair, como vocês viram, puxou, falou, fica, é só isso, Fica, tá vendo, fica, vem que tem a noção, aí é onde que o cachorro fica quieto, E aí, fica, entende o fica, tá vendo, isso aí, quietinho, É só empurra, tá vendo, tchau, é muito legal, a quíro ch producing película, tá vendo, tchau, 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 tchau. Não, não pode ser ligado. Fico. 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 Fico agora. Fico agora. Fico agora. Fico agora. Isso, muito bom. Balanga? Balanga? Balanga, neném? Isso. Vamos passar por lá. Ascalopsita aí, ó. Quem fica... É porque ela fica na hora de dormir lá no cantinho, na gaiola. Você faz o teu sincão com a guarda, você não é errado, não. Ou é tu, não. Ó o dingo, ó o dingo. Ó o dingo. Vem, ó o dingo. Ficou chique, papai. Deixa eu ver, meu irmão. Ficou mal demais, neném, mamãe? Nossa, meu Deus. Ó, sem morder. Vamos limpar aqui o sabão ali, vamos? Hum? Nossa, ficou com uma cor até mais bonita. Não sei se tá dando pra parecer no vídeo. Mas assim, com o marrom mais forte, né? Ficou mais coelhado. Né, Clevito? Eu sou gandão, papai. Eu sou, papai. Muito gandão. Tô, gandão. Ficou fugindo as tuas vezes, mas tá bom, meu irmão. A palma. Don de Husky. Tá acostumado a dar banho Husky Golden. Meu Deus do céu. Isso aqui é o seu. Dar banho cachorro de perigo. É muito bom. Olha. Tá seco. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Quem vai ser o próximo? A cara isso. A cara. Fica aí. Fica aí. É muito fácil dar banho em cachorro de perigo curto, gente. Meu Deus do céu. Vocês não tem noção. Quanto é fácil. Fica aí, Felipe. Tá jogando água. Tá jogando água. Estão higienizado aqui, hein? E aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. aqui eu só tô jogando a água né quando eu lavo com sabão e o nosso poder ter nos meus para não tirar o cheiro a intenção não é tirar cheiro do xixi é só dar um dado de leve cheiro de xixi precisa de continuar gostaram do vídeo? não esqueça de deixar o like e compartilhar o youtube ainda tá com esse problema de não notificar vocês de novos vídeos até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau